Descobrir o problema do Brasil. O problema é que a gente elege um cara e algum tempo depois descobre que não era exatamente o cara que a gente imaginava. É como se ele tivesse criado um avatar pra eleição. Digamos que o candidato ou a candidata não são muito simpáticos. Então eles criam um avatar que gosta de cheiro de povo. O avatar vai gostar de comer pastel de rodoviária, tomar caldo de cana, comer buchada de bode, abraçar velhinhos e beijar criancinhas. O cara contrata um marqueteiro. O marqueteiro contrata um pesquiseiro. O pesquiseiro contrata um grupo de eleitores. Pronto. Os caras discutem três horas produzindo a base pra confecção do avatar perfeito. Mas sabe que o problema nem é o avatar? A gente gosta do avatar. Na verdade, a gente ama o avatar. Afinal, ele foi feito a imagem e semelhança daquilo que a gente quer num cara que vai resolver os nossos problemas. O problema é que quem assume o governo é o próprio cara e não o avatar. O avatar fica aguardado pra próxima eleição, à espera de mais uma pesquisa que melhore ainda mais o avatar. Por isso, nós queríamos aqui lançar uma campanha. Nada de avatar nas eleições de 2014. Isso mesmo. Que o STF, que tá cheio de moral, que tá mandando soltar e prender, faça um pronunciamento agora. Tá proibido o avatar em 2014. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto